Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou o Douglas. Eu sou o Delejean. Eu sou o Fabs. Eu sou o Rafael. E vocês estão no Covil dos Jogos para mais um RPG no Covil, a quarta sessão da campanha Amina Perdida de Fandelver. Para quem não acompanhou, o link está na tela aí. Você pode assistir a playlist completa ou apenas o episódio que você perdeu. Todos os aventureiros subiram de nível e estão deixando para trás a caverna dos Goblins. A caverna que, para alguns, trouxe a infelicidade da perda de Sildar Invernalha. Os aventureiros passaram a noite naquela caverna, já segura, já livre dos Goblins. E na manhã do dia seguinte, enterraram Sildar. Além disso, Hakor e Kailar decidiram seguir o seu caminho, seguir o rastro do dragão. Mas eles se recordaram da promessa de Liara e se comprometeram a encontrar a elfa na vila de Fandalim assim que tiverem o rastro do dragão. Assim que descobrirem aonde é o Covil. Uma vez que a Gordiã e o Arqueiro se separaram de vocês, qual é o destino de vocês quatro? Bom, a gente já liberou essa caverna com os Goblins. Então a gente vai seguir o plano original, que é levar a carroça com os mantimentos para a Fandalim. Até porque a gente tem a esperança de ter algum informe sobre o primo do Travuc, que é o Busca Pedra, até por... O Gudren, né? Para descobrir o que aconteceu com ele e com o Sildar, até porque a gente acredita que ele vai querer saber o que aconteceu. A trilha esburacada emerge de uma encosta coberta de floresta e vocês avistam Fandalim pela primeira vez. A aldeia consiste em 40 ou 50 casas modestas de madeira, algumas construídas sobre fundações de pedra. Muitas ruínas antigas, paredes desabadas de pedra, cobertas de eras e arbustos, cercam as casas e lojas mais recentes. Sugerindo que a aldeia devia ser bem maior em séculos passados. A maioria dos novos prédios está localizada ao largo da trilha para carroças, que se alarga em uma espécie de rua principal e lamacenta. E sobe até uma mansão em ruínas, plantada em uma encosta do lado leste da aldeia. Quando vocês se aproximam, avistam crianças brincando na mata próxima e os habitantes locais cuidando dos seus afazeres ou resolvendo negócios nas lojas. Muitas pessoas observam a sua chegada, mas todas voltam aos seus afazeres assim que vocês passam. Só para confirmar, a gente chegou pela trilha do javali, não foi isso? Isso, a trilha trijavali. Só para lembrar, que apesar de eu ser um pequenino e não ter, assim, já ser um chama, né? Mas lembrar de que eu tentei ao máximo mudar a minha aparência para poder não ser reconhecido tão rapidamente. Eu era muito jogado, tinha a barba grande, cabelos já grandes. E aí, quando eu fugi, eu fiquei desse jeito que está aí no meu avatar, né? Instintivamente, eu já levanto, assim, o casaco, e olhando para os cantos, tentando ver velhos rostos da gangue, né? E só de olho. Vocês vão conduzindo a carroça pela trilha que corta a cidade. Qual destino vocês buscam? O que vocês vão fazer? A Leara está claramente consternada, se vocês olham para ela, ela está com uma feição triste, angustiada, e ela se vira para o grupo e fala assim, vamos logo para o entreposto comercial entregar essa carroça, que eu tenho coisas para fazer. Ok. Vamos logo para o entreposto. Vamos para o entreposto. Precisa saber segundo a instalar. É, eu falo o nombrinho de quem estiver levando a carroça aí. Ah, é, logo ali, pronto, é perto da instalagem, você desce, então é o primeiro edifício antes da instalagem. Bartem é o maior entreposto comercial de fã da linha. Suas prateleiras guardam suprimentos e equipamentos mais comuns, incluindo mochilas, sacos de dormir, cordas e rações. Vocês estão chegando, já é tarde, vai demorar algumas horas até anoitecer, duas ou três horas. O empório está aberto e vocês veem no balcão um homem calvo, vestindo uma roupa com certo luxo, num tom roxo, e ele tem um óculos. Ele deve ter 50 ou 60 invernos. É um homem magro. Ele olha para vocês quando a carroça, puxada por bois, vai passando em frente ao empório, talvez por curiosidade, né? Vocês são aventureiros, estão armados, mas ele nada disso. Então o Garrett vai ficar na carroça, pelo menos no primeiro momento, correto? Sim. O Alberix, se vira para a Liara. Eu vou entrar com o Travouque. Acho melhor não irmos todos mesmo, porque o Garrett vai ficar na carroça. Vou pedir que fique com ele, até para que a gente não tenha mais uma surpresa. Tudo bem, tudo bem. Só ande logo com isso, por favor. Tá, eu faço só um gesto à cabeça para o Travouque, para a gente entrar no entreposto. Estou indo. Vocês dois entram, o homem, magro, calvo, ajeita o óculos e fala para vocês. Boa tarde, senhores, o que desejam em meu empório. Viemos a pedir de meu primo, Gundren, busca pedra. Eu sou Travouque busca pedra. Por um momento eu esqueci meu nome. É um prazer receber você aqui, mestre anão. Prazer receber você aqui, donzela de aço. Leide, Leide Alberix. É um prazer tê-la aqui, Leide. Então, de certo, trouxeram minhas provisões. Sim, estamos com elas na carroça. Mas estamos com um problema maior. Aí ela intromete. É proposital. Gundren, você sabe dele? Ele não está com vocês? Não está com as provisões? Não. Ele saiu à frente com Sildar. Infelizmente, Sildar, a gente encontrou ele morto. Temo mesmo pelo meu primo. Esperava chegar na cidade e descobrir algo sobre ele. Às vezes, ele até está por aqui. Tivemos que enfrentar uma terrível tribo de goblins e outras criaturas. Infelizmente, Sildar foi capturado e não tivemos mais notícias de Gundren. Goblins são criaturas terríveis, de fato. Mas são os menores dos problemas da cidade. O que é isso, homem? Temo que ele tira o óculos. Temo que a escória vermelha possa ter emboscado Gundren. São bandidos. Ele olha para os lados. Estão tornando a nossa vida aqui um inferno. Mas vocês não têm nada com isso? Descarreguem e eu vou fazer o pagamento. A hora que ele fala, ela estende e coloca a mão sobre a mesa. Ela bate a mão na mesa. Muito pelo contrário, senhor. Temos tudo a ver com isso. Wanda Lee não é uma cidadinzinha qualquer perdida no meio do nada. Ela tem uma história. Ela tem uma relevância. E todo o investimento que está sendo feito aqui, de pessoas, de dedicação, não é à toa. E, sinceramente, eu acredito que não seja digno que uma guilda tente atormentar cidadãos. E se for preciso uma intervenção para resolver isso, essa intervenção será feita. Quero que me conte mais sobre o que está acontecendo assim que terminar de descarregar a carroça. Inclusive, preciso de informação de onde encontro com o Daran Edermatt. Edermatt. Tudo a seu tempo, mestre Anão. Mas fico feliz com as palavras da Leide, pois nosso burgomestre, infelizmente, não pensa assim. Vamos, vamos descarregar. Vou separar o ouro prometido. Dez moedas para cada um de vocês. Vocês são quatro, não é isso? Sim, os outros dois estão lá fora. Beleza, então sim, a gente vai descarregar a carroça. Quando a Valerix chegar, ele vai ajudar, descarregando, entregando para eles, que são mais fortes. Garrett, meio ansioso, já fala. E aí, alguma dúvida? Alguma coisa aconteceu? Souberam de Gundren? Só um detalhe, você nunca falou para a gente do seu envolvimento com a... Nunca, não, não falei. O Elmar, quando está ajudando a descarregar e escuta a voz do pequenino, ele olha para ele. Sua voz não me é estranha. Ah, sabe como é, né? Todos os Ralfs têm essa voz fina, aí fica, Ah, meu primo Goulart, que é a mesma voz do meu irmão por parte de tia Linaura. Aí, é aquela coisa, essa confusão que acontece, né? Ele entregando as coisas assim para ele. Ele olha, é, provável são poucos os pequeninos que vêm até aqui, mas talvez seja isso. E está levando para dentro. Nesse tempo que a gente está descarregando as coisas, como até então eu estou vendo que a coisa é um pouco mais complicada, a Valerix aborda ele e pergunta se, por acaso, ele não teria um local para a gente passar a noite aqui que não chamasse atenção. Até para poder conversar com o tempo, saber o que está acontecendo, porque ela já falou que tem essa guilda de ladrões, já deixou claro que tem algum lance com um pouco o mestre. Talvez se antenar do que está rolando. Antes de aparecer em público, de uma maneira mais incisiva, possa ser uma sacada interessante. A hora que está carregando as caixas, então, a Valerix aproxima. Jomar, será que não seria possível que você conceda um espaço, ou se tiver algum quarto, em que possamos passar a noite aqui? Digo porque eu acho que a gente precisa conversar com o tempo. E pelo que você está me contando, há muita coisa acontecendo em Fandali, muito mais do que a gente imaginava. E, sinceramente, tenho algum receio de que a nossa presença... Se a gente se misture sem saber exatamente com quem estamos falando, possa ser prejudicial. Espero que me entendam. O anão, ele falou sobre Dara. Dara tem um pomar. De repente, ele pode prover abrigo para vocês. É alguém de confiança? É uma das poucas pessoas dignas de confiança, e uma das poucas pessoas que, ele olha, se mantém contra. Você sabe. Entendi. Agradeço pelas informações. E, bom, vamos terminar de descarregar. Eu quero muito saber o que está acontecendo aqui. Acredito que... Você chega a ouvir, Sérgio? Sim. Eu não estou escondendo, ocultando nada. Estou tentando resolver, porque a intenção da Valerix aí é retomar a iniciativa de se manifestar como uma líder, como alguém que tem iniciativa e acabativa nas coisas, até para quem mais dela, dê a margem dela fazer valer o título de nobreza. Porque o leite é a baronesa chamada de leite. Vamos ver se ela fala baronesa e tal. Então, numa dessas idas e voltas, e tentando ver, coincidir no que Martin não esteja, e a Valerix e o Travouque esteja, o Garrett insiste na pergunta, né? Porque até agora não falaram, né? E, com cuidado, o Garrett fala. Então, Valerix, o que você sabe do Gundran? Ele está por aqui? Olha, aí eu fico olhando para ele. Você está com algum problema? Sua voz está esquisita? Eu acho que a mudança de ar está fazendo em minha garganta. Fique assim, desse jeito. Olha, parece que há uma guilda agindo aqui. o Elmar falou um nome, espinhos vermelhos. Escória. Escória vermelha. Escória vermelha. Isso. Você conhece eles? Sim. É porque eu estava aqui, eu já fui dessa cidade, eu saí daqui porque esses caras são horríveis. Horríveis. Será que é por isso que o Elmar reconheceu sua voz? É. Agora, inclusive, ela já voltou, meu mal, né? Então, é porque, assim, dizem que somos que nem as crianças da puberdade, e aí fica dando a voz de vermelho, então... Ela dá um sorriso, acho que ele está fazendo hora com ela, e que, assim, termina a conversa e continua a descarregar. Tá, mas eu já vou me aproximar do Elmar, e já liguei os pontos, assim, tá? Eu ouvi eles falando que tem perigo na cidade, que a Valerites, ela tem essa mania de querer resolver os problemas do mundo, e ela já vai chegar e vai chamar o Elmar. Ela falou, eu precisava ter uma palavra. Eu vou chamar ele um pouquinho mais para o canto. Vou falar, aqui, nessa cidade, tem alguém que atende por nome de Garaele. Irmã, Garaele? Sim. Claro. Onde eu encontro? É a sacerdotisa de Timora, a deusa da sorte. Acredito que... Talvez seja sua parente. Ela é uma elfa. Onde eu encontro aqui na cidade? No santuário. É próximo daqui, ele aponta na rua. É... É bem próximo. Ok, muito obrigado. São quantas horas? Tipo assim, está à noite já? Não. Está faltando algumas horas para anoitecer. Tá, eu vou começar a caminhar para lá, tá? Quer que eu pegue o seu dinheiro, Eliana? Depois eu pego o dinheiro. Tá, a hora que o Gary fala, a Valerites escuta, olha, vê, a Liara sair, faz um gesso e fala. Onde você vai, Liara? Preciso resolver umas coisas. A Liara está claramente desordenada das ideias, sabe? Dá para você ver que ela está amnistiada. A Alberics atravessa, porque pela referência do mapa e o negócio do outro lado da rua, né? A Alberics vai até ela, né? Bota a mão no ombro dela. Eu sei que acho que cada um de nós tem, de alguma forma, assuntos a resolver aqui. Só peço que fique atenta. pelo que Elmar disse, essa cidade está sofrendo sobre a influência da tal Escória Vermelha e eles podem ter, podem ser responsáveis pelo desaparecimento de Bundren. Não, não. Acho que você não entendeu. Eu não quero nada nessa cidade. Eu tenho coisas a fazer fora daqui e eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Você tem uma crença? Você crê em alguma entidade? Em algum Deus? Acredito que os deuses, quando querem aos seus caprichos, atendam às preces de uns e de outros, não? Digamos que a sorte dita. Como você se sentiria se o seu Deus viesse lhe falar durante o seu sonho e lhe pedisse uma coisa? Você atenderia? Você teve uma visão? É isso? Ela olha impaciente, assim. Mas fala, tudo bem. Você pode ir andando comigo enquanto ele conta? Eu não quero ficar parado aqui muito tempo. Tá. Ela olha de um lado, assim, meio indecisa. Dá pra ver o travou que é algum momento? Dá. Tá lá descarregando. Faz um gesto pro travou que se eu vou até ali com a Leandra e já volto. pra continuar a fazer que ela vai atravessar a rua. Enquanto eles estão indo, em algum momento eu vou falar com o seu Bartem. Finalizando o carregamento ou durante o dinheiro, a distribuição. Logo que vocês terminam de descarregar, ele já tá contando as moedas e separando pra vocês. Você vê que ele faz de maneira metódica, aparentemente, de uma maneira bem honesta, de forma que vocês consigam acompanhar a contagem das moedas. Assim que ele terminar e distribuir e provavelmente perguntar pra quem cadê os outros dois pra entregar e provavelmente o travou que fica responsável, aí eu vou falar com ele. Ele termina, separa as moedas. Mestre Anão, você não disse seu nome? Eu sou o travou que busca pedra. Disse sim, homem. A memória já não é mais a mesma. Mas ainda precisa da informação de Daran. Claro. ele separa as moedas e entrega todas pra você. Aí Garrett já olha pra ele. Eu separo as 10 e entrego pro Garrett que tá do meu lado e guardo as outras três. Garrett olha pra o Barton. Sim, o meu nome é Garrett quatro folhas. Travuc olhou espantado, assim. Travuc tava saindo, dando uns passos pra trás, assim, ele dá uma olhada espantada, assim, e balança a cabeça. Eu tenho uma entranda pra Alia. Alia Espinheiro. Tem uma mensagem, uma carta pra ela. Você sabe onde ela mora? Ele olha pra você, você vê que as feições dele mudam. Ele olha pro lado, cospe no chão, que ela maldita. Ele aponta, te indica a direção. Você provavelmente vai ver garimpeiros por lá. Ah, obrigado. Eu não conheço ela, ela trabalha com o que? você parece chateado com ela. Não gosto de cobras. Obrigado, então, pelo aviso. Travuc, você se aproxima do Elmar e pergunta mais uma vez sobre o Daran. De fato, mestre anão, sabe essa rua que se liga à trilha Trijavali? Ele aponta, ela segue até um pomar de macieiras e é lá que mora Daran. Seu Bater, só uma pergunta. A gente vive como aventureira e a gente encontra tesouros e nocagem dos monstros, principalmente nesses goblins que acabamos, exterminamos vários goblins. Você trocaria dinheiro para não carregar tanta moeda? Você já está procurando a pessoa certa? Eu imagino que você gostaria de trocados. Alia vai fazer isso para você? Ela faz o trabalho de escrituração, de pesagem, de pepitas, troca de valores. Tá bom então. E deveria visitar um curandeiro. Sua voz não me parece boa. Ele parece estar desconfiado de você. Talvez por você citar a Alia, talvez pela voz. Aí ele dá um acenozinho meio agitado e volta para Travuk. Ele chega em Travuk e apenas diz se importa de eu continuar com vocês? Creio que não, não tem problema nenhum. Quanto mais gente é melhor. Então ele segura a alça, dá um cheiro e fica esperando. Então vamos deixar vocês dois aí na porta do empório e vamos para as duas aventureiras que caminham em direção ao santuário. O único templo em Fandalim é um pequeno santuário feito de pedras tiradas das ruínas ao redor. Ele é dedicado a Timora, a deusa da sorte e da boa fortuna. Vocês estão se aproximando, vocês estão conversando, olhando ao redor. As duas coisas. A Valerix pode até estar olhando, eu não, a Liara não. Valerix você nota que do outro lado da rua que esse ponto é como se fosse uma praça, né? É mais aberto. Você vê dois homens, eles têm cimitarras na cintura, são duas cimitarras que chamam atenção. Um deles tem um lenço vermelho no pescoço, o outro usa uma capa vermelha surrada. um tá careca, mas não por falta de cabelo, é que ele cortou o cabelo bem baixo. O outro ele já tem um cabelo grande que cai nos ombros, uma barba e eles apresentam sinais de embriaguez, Trocam um pouco os pés enquanto caminham e falam muito alto. Quando eles olham pra vocês, vocês vê que eles, um deles, o careca vai com a mão na cimitarra, mas o outro sorri de maneira jovial, como se tivesse visto uma das coisas mais lindas em sua vida. Forasteiras, venham, vocês podem beber conosco, a bebida será por minha conta, obviamente, espero que aqueçam esse velho combalido soldado e sorri. Valiar ignora ele completamente. Como elas estavam conversando, a Valerix vê aquilo e, obviamente, pela fala do Elmar, ela só pode imaginar que eles sejam membros da... Já que são dois homens com vestimentas vermelhas e extremamente confiantes, ela supõe que eles sejam membros da tal gangue, guilda e da escória vermelha. Ela até pensa que poderia talvez tirar algum tipo de informação, mas nesse momento ela está mais preocupada em entender o que está acontecendo com a Liara. Eles falam, ela olha para eles, fecha o sem, porque, como ela foi criada em águas profundas, acredito que esse tipo de abordagem não seja algo novo para ela. Num outro momento, agora nós estamos ocupados. estaremos no gigante adormecido esperando vocês. Ele aponta para Liara. Elfas, eu adoro elfas. E ri, e eles vão virando na rua como se tivessem conseguido o que queriam. Falei, eu passei a minha vida toda dedicando a uma causa, a um deus, Ogma, já ouviu falar? É o deus das escrituras? Livros? Os conhecimentos, sim. É isso. Bem, olha, entenda que quando eu falo que a minha vida toda, com todo respeito, é um tempo que vocês humanos jamais conhecerão. Então, isso é muito importante para mim. E depois de tanto tempo, Ogma se manifestou para mim. Eu pude vê-lo. E ele me conferiu uma missão importante. Ele disse que um castelo, ele falou algo sobre um castelo chamado Boca Escarpada. Eu nunca ouvi esse nome na vida. Entendo que eu nunca poderia tirar isso da mente. Então, eu preciso saber um pouco mais sobre esse castelo, se ele realmente existe, mas eu tenho uma prova de que o meu sonho é aquilo foi real. Porque ele falou para procurar Garaelle aqui em Fandali. E eu acabei de saber que existe sim uma Garaelle aqui. E ela, além de tudo, ela é uma elfa, assim como eu. E é essa pessoa que eu estou indo procurar agora. Eu quero saber mais sobre essa missão que me foi conferida pelo meu Deus. Entendeu agora o motivo? A Liara é interrompida por uma mulher, uma elfa de cabelos dourados. Ela está dentro do santuário e ela chama para vocês entrarem. E ela chama no idioma élfico. Ela fala venham, não fiquem assim na rua. A escória pode voltar. Valerix está nos chamando e nos convidando para entrar. Tá. A Valerix olha e aí pergunta. Você quer que eu acompanhe? Não sei. Por favor, venha. Ela diz que é perigoso ficarmos aqui fora. Agradece e vai entrar então com a Liara. Mas eu no que você seja a Garaelle. Sim. Você se aproxima e vê que ela tem uma pele bem clara, olhos claros, tradicional, beleza, élfica. Ela usa um manto azul com um broche e tem uma trança no cabelo. Ela pede para vocês entrarem. O santuário é extremamente simples, mas vocês veem que foi feito com dedicação, com esforço. Numa das paredes tem uma pintura dedicada a Timor, a deusa da sorte, da boa fortuna. Estranha um pouco a vocês verem uma elfa se dedicando a uma divindade tida como a divindade humana. Da mesma forma que a Liara também se dedica a Ogma. Não que seja algo inédito, mas não é comum. Normalmente, os elfos se dedicam a divindades élficas. Você vai encontrar elfos orando e dedicando a sua vida a divindades tidas como humanas em elfos que convivem mais tempo ou passam grande parte da vida junto com humanos. Ela pede para vocês sentarem. Existem apenas dois bancos de madeira feitos à mão, mas bem simples. E ela fala, sentem-se. Nós devemos estar juntas. Eu vi que eles viram e cobiçaram vocês. Eles podem voltar. raramente andam apenas em dois. A Valerix tem um ímpeto de perguntar para ela, mas ela sabe que nesse momento a angústia da Liara é mais importante. Ela se segura que ela queria saber mais sobre a versão da Escoli, mas ela vai deixar a Liara falar primeiro. Meu nome é irmã Garaele. Eu sirvo a dama da sorte, a deusa da fortuna, dos aventureiros, da boa sorte, Timora. Meu nome é Baronesa Alberon Valerix III. Você já conhece a minha companheira? Acredito eu? Nunca vi. Cara, eu vou ficar olhando para ela ver o que ela vai falar. Qual é o seu nome? Aí ela fala em elfo. Eu vi eu me respondi em idioma comum, tá? Eu sou, meu nome é Liara. Bem, acho que temos alguma coisa em comum porque eu sirvo a Ogma, Deus do conhecimento. Bem, eu confesso que eu esperava alguma coisa especial, alguma coisa diferente quando eu chegasse aqui, algum tipo de revelação porque eu fui instruída por Ogma a te procurar quando eu chegasse aqui. E o que o Deus do conhecimento, Deus dos bardos lhe disse? Ele me disse para procurar que o castelo Boca Escarpada que um dos seus templos foi profanado por criaturas malignas e cabe a mim limpar e restaurar esse santuário. Existe uma lenda sobre um antigo castelo que foi tomado por goblins, pequenas criaturas, mas que tem um grande mal no coração. Eu não sei lhe precisar aonde estaria tal castelo ou mesmo se ele existe. Mas algo eu posso lhe oferecer. Acredito que Dara, um antigo aventureiro, possa saber mais do que eu. Onde eu encontro esse Dara? Ele vive num pomar um pouco afastado da nossa vila ela indica o caminho não é muito longe. Mas Liara, entenda, se seu Deus lhe enviou aqui, talvez seja para me ajudar. Talvez seja para ajudar a vila. A escória nos oprime. E além disso, eu posso ter uma missão. O que quer dizer com isso? Que tipo de missão? Nesse momento, elas ainda continuam conversando em comum. Ela está falando em comum. Eu preciso saber se posso de fato confiar em você, se de fato foi Ogma que te enviou aqui. Se vocês, que aparentemente são aventureiras, vejam sangue na armadura da guerreira, conseguirem afugentar esses bandidos, terão provado a mim e a minha deusa o seu valor. Então, eu saberei que posso confiar em vocês. E o que nos diz sobre a escória vermelha? Porque, como disse a Liara, irmã Galaere, eu acredito na existência dos deuses. Sei que a intervenção deles, por vezes, é proposital pelos seus caprichos. não acho que isso seja um problema e não me incomoda. Consigo conviver bem com isso. Mas sei que os seus designos, por vezes, determinam o nosso destino. E eu não acho que a minha reunião com Liara e o nosso encontro a três neste momento seja um mero acaso. Se for uma solicitação divina que essa essa gangue seja extinta, expulsa e expurgada Fandeling, isso será feio. Mas para isso a gente precisa saber com quem estamos lidando. Porque pelo pouco que vi das duas pessoas que conversei, o medo que essa escória incutiu nos corações dos moradores de Fandeling é algo que eu não vou permitir que persista. Curte o que gostar. São bandidos, então você quer limpar a cidade, Valerix. Se for preciso, vou tratar esses bandidos como fizemos com isso. Ela tira de um pequeno saco de couro que ela está carregando um pequeno cordão de couro cru com as orelhas dos goblins e coloca, porque ela já citou os goblins e jogue-se. Coloca em cima do banco. Ela não joga, ela não precisa ser agressiva nesse momento mesmo porque ela não tem a criação de nobreza dela. Há situações em que uma intervenção direta é necessária e é óbvio que Fandeling precisa disso. O seu Deus, Leara, não pediu isso à toa, o nosso encontro não foi em vão. Isso é claro, mesmo para mim que não sou uma crente. Eis, ouso dizer que a presença do Busca Pedra e do Pequenino também não foi em vão. Estamos juntos, nossos destinos estão entrelaçados. Eu sei que Ogma jamais me colocaria no caminho errado se ele me enviou aqui, se ele me enviou a Garaele. É porque ele sabe exatamente o que precisa ser feito. Talvez eu precise passar por essa prova para encontrar pessoas em que eu possa confiar que talvez me ajudem a resolver o problema do templo profanado. São apenas essas duas. Os bandidos são muitos. Há mais dois. Há mais dois guerreiros, bravos guerreiros. Já passamos, os conhecemos há pouco tempo e já passamos por várias provações. Saibam que um mago chamado Cajado de Vidro lidera a Escória Vermelha. Eu acredito que todos nós na vila não conhecemos suas feições. Mas o bando com frequência fala dele. São muitos e devem ter uma base nas redondezas, pois estão sempre aqui muitas vezes com novos rostos. Inclusive, há um corpo lento, um poderoso meio e o orc em meio ao bando. Acredito que é o mais maligno e nefasto entre eles. Você diz muitos, irmã Garaele. Tem noção de quantos, ainda que rostos novos apareçam com frequência? Dez, quinze, vinte. É difícil saber. Com sorte, alguns padeceram em assaltos. Ah, duas perguntas. Você conhece Gundren busca pedra? Não. E o que me diz o Burgomestre de Fandley? Pelo que eu já fiquei sabendo, não é alguém que esteja ou tenha o punho necessário para lidar com essa situação? Não estou certo? Ele não honra seu posto. É um fraco. Quem é ele? O nome dele é Harbin Wester. Ele é um covarde. Talvez até esteja culiado com a escória. A galera já vai se levantar. Acho que já sabemos o que precisamos. Mais uma pergunta antes de encontrarmos contra Vuk e Quatro Folhas. Busca pedra e se o dar. Eles vieram para cá com interesse na mina? É uma mina relevante? Você tem informações sobre isso? Existe uma lenda de que cinco séculos atrás havia uma mina na qual anões e gnomos trabalhavam juntos criando itens imbuídos de magia. Segundo a lenda os orques desceram as montanhas tomaram essa mina e destruíram e destruíram a vila de Fandale. Fato é que a vila foi destruída séculos atrás, mas a caverna ninguém nunca localizou. pessoas falam sobre ter encontrado mas ainda não tivemos prova alguma. Irmão, saiba que estamos aqui para levar essa cidade do mal. Vamos fazer o que for preciso para isso e acredito que das minhas palavras Liara, Travouque e Quatro Folhas concordam comigo. Vamos procurar Dara, não é isso que você disse? Ela consente com a cabeça. Saber mais e quero contar com sua ajuda no que for possível obviamente. E ela se levanta. Ela faz uma benção de Timora e agradece a visita e a disponibilidade de combater o mal que permeia a cidade. A Valerix tem Jamão Brael, talvez um consumo muito mais humano do que elfo. Ela pega a sua mão e mais uma vez dá uma benção em elfo que a Liara entende. Ela abençoa a sua mão para que conduza seu machado contra o mal. Nossa, eu vou ganhar mais cinco para atacar agora? Ah, mas a fé é isso, né? Isso aí é a fé. Então, eu dou as moedas de ouro e vou fazer uma oferenda a Timora, agradecer a Garaelle e me retirar também do tempo. Ela pega as moedas e te devolve. Você precisará mais delas do que eu. Se livrarem a cidade dos bandidos, não faltará ouro, mas talvez em sua jornada até o castelo da boca escarpada, esse ouro possa lhe fazer falta. É, te devolve. Só consentir com a cabeça, então, guardar o ouro novamente e sair. Tá, eu já tô do lado de fora esperando ela, olho pra rua pra ver se não vai ter nenhum tipo de interferência, vejo que o Travuk e o Quatro Folhas são do outro lado, quando ela sai, eu tô acompanhando ela. Vocês estão na porta do empório, Travuk, Garrett, e vem as duas se aproximando. A Liara parece um pouco mais calma do que ela tava. Travuk está com a sua parte, com a sua parte também. Ah, obrigado. Ah, o Quatro Folhas, você já viveu aqui um tempo, não é isso? Sim. O gigante... é um estalagem, gigante deitado? adormecido. Gigante adormecido? Não é o melhor dos lugares pra você ter uma estadia tranquila. Digamos que há algumas ideias na minha cabeça, mas a gente conversa com isso, sobre isso, mais pra frente. Mas vamos no Dara. É o Marm de Conde, Sim, é justamente isso. Você tem coisas a resolver com o Dara também? Foi me dito que ele está recrutando pessoas para um trabalho, e por isso eu estou aqui. Eu lhe disse, mulher, não é o acaso, são os deuses. Eu peguei as moedas, reparei 10 de cada e entreguei pra eles. E aí o Garrett olha assim, olha pra eles, Dara, quem é esse Dara? Um antigo aventureiro. Ele, pelo que Omar disse, Travuk precisa ter informações e que a irmã Galaere já nos contou, ele talvez seja a nossa melhor fonte de informação sobre tudo que está acontecendo em Fandler. Então, nós estamos caminhando até lá. Eu conheço ele, mestre, onde ele vive? Sim, você sabe onde ele vive e ele era um dos problemas da Escória Vermelha. Por ser um ex-aventureiro, por saber manejar uma espada, o pessoal tinha um pouco de respeito quando ele estava próximo. Eu já cruzei com esse Dara? Com certeza. Mas como Escória? Como Escória, com certeza. Gareth vai caminhando com eles com um pouquinho de frio na barriga, tentando inconscientemente fazer a vantagem que os pequeninos têm, que é ficar furtivo entre pessoas do mesmo tamanho dele. de boa, só caminhar tentando ficar fora da visão, tentando fazer isso de um jeito de simulado para eles não perceberem que eu estou querendo me esconder mesmo. E na conversa de Gareth diz, eu também peguei muitas moedas, a gente poderia ir depois na, acho que se chama Alia, é perto de uma mina que ela faz troca de moedas, porque eu estou começando a ficar muito pesado, eu queria trocar esses valores depois de, e como vocês são grandes e bem intimidadores, eu acho que não teria problema se fosse todo mundo junto para depois. Acredito que o ideal será fazermos isso pela manhã, na noite, está caindo, vez, além da conversa de Dara, tenhamos alguns outros afazeres durante a noite, mas Travuk e Quatro Flores, na conversa com a irmã Galaere ficou muito claro que Fandali é uma cidade que precisa de ajuda e de tudo que está acontecendo essa coincidência em relação a Dara é mais do que isso, como um servo divino acredito que Travuk saiba que por vezes os deuses agem de maneira indireta que é o que está acontecendo com Liara se me permite contar isso mas a nossa presença aqui eu acho que foi mais do que simplesmente trazer uma carroça e sendo bem sincera acredito que a nossa o nosso papel vai ser lidar com a escória vermelha e trazer a paz que uma cidade como Fandali merece meu amigo anão ou mestre anão como eu mais gosta de chamá-lo devemos encontrar o que aconteceu com seu primo é uma das coisas que vinha justamente isso não quero deixar acontecer aqui o que aconteceu com neve é neve nunca né que está produzido o que aconteceu com neve nunca e meus antigos pessoas que eu achava que eram meus companheiros eles abusaram do seu poder e tentaram tomar a cidade e fiquei sabendo que aqui em Fandali estava acontecendo mesmo é por isso que vim não quero que isso aconteça mais uma vez o destino ou melhor os deuses ditam os nossos caminhos mestre assim que a casa tiver à vista bem de longe assim que ela tiver à vista Garrett vai fazer um negócio vocês já estão avistando a casa já está anoitecendo tem um pomar atrás dela a casa não tem nenhum luxo é uma casa bem simples feita de madeira e vocês veem lá dentro uma tocha uma vela tem uma iluminação dentro da casa vocês vão caminhando Garrett não acompanha mais vocês ele está travado para a gente percebe isso é quando vocês procuram por ele ele está para trás eu olhei aí Garrett está segurando as mãos assim olhando para o lado e para o outro eu não consigo fazer isso isso o que? ele olha para o lado olha para o outro ele vai me reconhecer reconhecer de que? eu estou voltando para ele aí ele coça a cabeça olha para um lado olha para o outro eu preciso contar uma coisa para vocês porque se isso vim à tona de uma forma diferente provavelmente vocês nunca vão confiar em mim mas o que você está falando meu amigo? já fiz parte da escória vermelha pega o machado calma certo porque aí a reação dele foi um bem agressivo o pequenino se afasta um pouco e diz isso foi alguns meses atrás já fazia um tempo que eu não estava concordando com o que ele estava fazendo aqui na cidade e talvez o cajado de vidro tenha percebido a minha contínua titubiação em relação ao meu grupo e tentou me matar e eu tive que fugir daqui só que calhou de eu ter a a experiência fora da cidade ter o trabalho com o Luden eu vi a oportunidade de talvez fazer algo diferente tentar tirar esse essa gangue daqui só que é isso eu fiz parte dela eu queria sair eu queria sair ele olha pra travouca eu queria sair só que a tentativa de acelerar teve o antes e eu acho que realmente não é uma coisa boa que eles estão fazendo na cidade olha você acredita que ele está falando a verdade ele demonstrou um grande desespero uma grande preocupação uma inquietação muito grande se ele estiver mentindo ele é um grande ator a valerix se coloca entre o quatro folhas mas se virando o travouca e assim visivelmente a fala dela está muito eufórica de certa forma não vê a presença de de Garrett é mais um desígnio divino nós temos alguém que conhece por dentro a escória vermelha que deve saber ou já viu o cajado de vidro e quem sabe até onde eles vivem onde eles se escondem eu sei que é comum dos deuses permitir que os seus servos ou seus fiéis percebam seus erros e corrijam e busquem melhorar eu acho que é o que Garrett está tentando fazer talvez não da melhor forma mas ele está tentando fazer e pode ser uma ajuda que vai realmente pender a balança para o nosso lado e talvez até facilite o que estou planejando fazer quem sabe ainda à noite mas eu acredito que no primeiro momento e pelo que ele está falando ele não deve entrar na casa de Dara nós precisamos conversar com ele primeiro se chegarmos nossos quatro e ele reconhecer quatro folhas antes que a gente que ele entenda o que está acontecendo ele a reação pode não ser lá muito bom vocês entenderam é melhor vocês assentarem o campo depois falarem o seu plano e dizer mencionar que tem alguém de dentro que está retornando e quer fazer a diferença e quer fazer a diferença e aí eu seria a minha deixa para poder entrar o que me diz mestre Anão meus olhos são sempre atentos eu estarei com a atenção redobrada em você pequeno procuro algum lugar para ficar e te chamamos depois de termos conversado com Dara é timidamente o o o Garrett ele tenta tocar em Travuk mas ainda tem medo né ele fala espero que você eu sei que é difícil confiar em mim mas eu tomei essa atitude justamente para evitar a desconfiança o que a gente viveu na na caverna dos Goblins eu não acho que qualquer membro da Escória Vermelha teria durado tanto tempo ao lado dos companheiros seguindo em frente enfrentando todas as dificuldades eu fiquei em pé várias vezes enquanto vocês estavam caídos eu poderia ter fugido eu poderia ter saído correndo não vou mentir eu pensei várias vezes nisso mas estar com vocês nesse grupo me faz querer ser alguém melhor não vou dizer que eu vou não cobrar pelos serviços quando as pessoas fizeram missões porque também eu tenho que comprar minha cerveja mas o desejo de ser alguém melhor foi plantado então eu só espero que você não diminua tanto sua confiança em mim porque eu acho que mesmo vocês não sabendo que eu era da Escória eu meio que provei que eu posso ser alguém de confiança você tinha minha confiança pequena ela foi rompida mas você consegue restaurá-la você vai me provar isso Garrett olha para os lados e como é um pomar ele avisa que vai ficar escondido entre os pomares porque ele tem uma boa visão da casa antes antes do 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 quatro folhas sair a valerix aproxima a valerix ela aproxima do quatro folhas pequenino espere ela se ajoelha para ficar quase que no nível dele e pota a mão no ombro dele que já é um gesto comum dela fazer até para estreitar os laços é travou que é um anão E se ele não fosse temoso, não seria o anão Então entenda que é um processo que vai demorar um tempo Como você mesmo colocou sua presença na caverna dos goblins Foi fundamental, sua coragem em frente ao hobgoblin foi perfeita Eu não teria feito melhor E digo que você também fez o que era certo Não fazia sentido nenhum no primeiro momento Que você se expusesse relatando que era um ex-membro da escola E, bom, teve a sabedoria de revelar isso num momento oportuno No contrário, a situação poderia ter ficado complicada E acho que até agora, nesse momento, a sua voz O seu problema na garganta já foi sarado Então saiba que estamos juntos E você tem a minha confiança e a minha amizade Ele fica meio desconcertado com tanta afeição Obrigado, Valerick Ela faz um gesto e já se é aqui na direção da casa do Dara E ele aponta para onde meio que vai ficar E já vai indo furtivamente, fica lá Ficar de guarda e escondido Quando você começa a andar furtivamente Você dá de cara com a Liara A Liara está olhando para você, assim, de cima para baixo Assim, do jeito que está na foto dela Da ilustração dela Está muito séria E falando, e fala assim Você... Você poderia mudar Começar mudando os seus hábitos de escória vermelha Não mentindo mais Se o Dara morreu por sua causa Mas nós ainda podemos permanecer juntos como um grupo Desde que você esteja disposto a mudar de verdade O Garrett, quando ela falou do Se o Dara Ele ficou com vontade de discutir Mas sabe que esse não é o momento Que eles vão se aproveitar e jogar toda a culpa nas costas dele Você segue, então, em direção à casa Em meio ao pomar O pequenino se esconde Na cerca, próximo à porteira E vocês três vão avançar? Sim Já é noite Aproximando um pouco mais Vocês notam que a luz que vem de dentro Da casa É a luz de uma vela Se não tiver nenhum embecilho A Valerix vai assumir a frente E vai bater na porta Bate na porta Imediatamente vem uma resposta Quem é O que querem E vocês escutam o barulho de alguém desembanhando uma espada Meu nome é Leide Alberon Valerix Estou na companhia de Liara E de Travou que busca pedra Venhamos conversar com você, Dara Aí eu grito Soube que está Grito assim, né? Eu falo Soube que está Atrás de aventureiros Para dar um jeito à Escola Vermelha E estou atrás desse serviço Vocês escutam os passos se aproximando da porta E ele abre a porta E ele abre a porta Não completamente Suficiente para ver vocês três E ser visto Vocês veem um meio elfo Já grisalho O cabelo dele está branco A barba E o bigode dele Está bem branco Ele veste roupas Num tom forte de verde Está com uma capa E tem uma espada longa Nas mãos Apesar de já ter uma certa idade Como meio elfo Ele tem um porte Robusto Ele encara vocês Como quem Medisse A honra A bondade Pelos olhos Vejo Sangue Nas armaduras Goblins Exterminamos uma tribo deles aqui perto Vejo Suor Equipamentos Caminhada Excesso de armas São aventureiros Não me parecem ser da Escória Entre E ele Ela agradece Abre a porta Aponta Para uma Para uma Pequena mesa Mas o suficiente Para quatro pessoas Tem quatro cadeiras Vocês veem Algumas cestas Muitas delas Já com maçãs A vela está sobre a mesa Tem alguns papéis Ele deixa o anão entrar Antes das duas entrarem Ele Faz Uma mesura De maneira gentil E puxa a cadeira E puxa a cadeira Para as duas A valeria que fica surpresa De encontrar Alguém assim Nem Fandali Nesse momento Eu disse Eu sou Travou que busca pedra Foi me dito Que em Neve Nunca Me disseram Que a cidade de Fandali Está com problemas Com essa Escória vermelha De fato Eu busco pessoas Capazes Que tenham A coragem E o desapego Às próprias vidas Para encarar Essa Escória Não sei se Vocês são Essas pessoas A situação aqui Já escapou Completamente Do controle Os últimos Que vieram De Neve Nunca Foram Enforcados Pela Escória Em praça Pública Isso não acontecerá Comigo E nem com elas Meu receio É que vocês Possam ter O mesmo fim Ficar as conjecturas Não vai levar a nada Primeira coisa O que é Escória Vermelha? Um bando De bandidos Mas Não apenas Reles Arruaceiros E foras da lei Os que já estão Aqui há mais tempo Foram treinados No manejo De cimitarras No manejo De espadas Sabem lutar Com duas Dessas armas Outros Que são Inaptos Para o manejo De espada Se especializaram Em arcos Falam Que há um mago Entre eles Caixados De vidro Sim Além disso Há feras Bugursos Goblins Falam até Em Hobby Goblins Nós Nós matamos Um bugursos E vários Goblins Na vinda Para cá Na trilha Tri Javali Será que eles Fazem parte? Não Será que eles Tiram De dentro Do negócio A mesma Colar de orelhas E coloca Sobre a mesa E parece que o burro Mestre Se rendeu A influência Deles Não é isso? A influência Ao ouro A covardia Então não existe Nenhuma guarda Não existe Nenhum tipo De Força Que os enfrente Aqui Fora a sua presença Mas sozinho Eu estou De Pés e mãos Atados Não posso Vencer todos eles Não posso Proteger Todos os moradores Num eventual Combate Enquanto eu lutar Com dois Três Os outros Punem a população É a nós E a proteção De meu Deus Marta Amor Não deixará Que nada de ruim Nos aconteça Ah não Você É um sacerdote De qual Deus? Eu sou um sacerdote De Marta Amor Deus dos viajantes Sim Dos exilados Sim Vejo que tem Conhecimento Já combati criaturas Ao longo dos meus invernos Eu Era um soldado Na ilha de Mintar E viajei Só que lá A minha companhia Começou a abusar De seu poder E isso E isso não Era de meu agrado Então Eu abandonei E fiquei sabendo Da história de Fanda E não quis Que acontecesse aqui O que estava acontecendo lá Por isso Vim pra cá Já encontrei Muitos sacerdotes Por todos os invernos Que passei Pela costa da espada Posso contar Nos dedos De uma mão Aqueles que tinham Fé verdadeira E conseguiam fazer Algum tipo de milagre Eu sou um desses poucos Além de meu machado Você terá As bênçãos De Marta Amor Vai precisar Mais do que palavras Anão Mas algumas perguntas Dar Pelo visto Fora a nossa presença Na capacidade De intervir nessa situação Não podemos contar Com nenhum tipo de ajuda Correto? Receio que Estarão sozinhos Ou no máximo Com o meu apoio Ok Você sabe dizer Sobre o castelo Ou as ruínas Do castelo Na hora que a Valerix Começa a falar isso A Liara já olha pra ela Com aquele olhar Tipo Repreendendo Não deixa ela Terminar a frase não A não ser que ela Queria terminar Na teimosia Mas começou a falar Castelo A Liara já dá Uma olhada Fulminante pra ela Então Quando ela Olha A Valerix Entende Apesar que ela achava Que era O interesse Dela saber Da situação Do castelo Das ruínas Na verdade Era uma mina Abandonada O primo De Travuk E Sildar O seu companheiro Tinha um interesse Especial nessa mina Seu nome É Valerix Não é isso Não foi isso Que disse o anão Sim Eu sou Alberon Valerix Terceiro Milady Uma péssima Maneira de Se iniciar Pra Valerix Você falou Ok Ok Sobre O castelo Boca escarpada Já ouviu falar Sim Já ouvi Ele é uma lenda Ou ele existe Existe Está tomado Por bestas Você sabe como Chegar lá Sim Sim Você sabe como Como chegar lá Sim Claro Por favor Me diga Se vocês querem Ir até As ruínas Tomadas por Goblinóides Eu posso Indicar o caminho Fazer um mapa Mas entendam Milady Seria extremamente grato Haverá um preço Ela já olha assim Totalmente descrente Tipo Tudo tem um preço Ela fica olhando Assim a tona O Travuk interrompe O preço pode ser pago Com a ajuda Com os A escória vermelha Não me interessa Por ouro Não me interessa Por joias Interesso Pelo bem estar Dos moradores De Fandalim Expulsem Exterminem Prendam A escória vermelha E depois Me ajudem A descobrir O que acontece Com os garimpeiros Na região E eu Farei o tal mapa E a mina Qual mina Parece que é uma lenda Da mina dos gnomos Uma mina abandonada Acredito que seja Essa mina Que O primo de Travuk E Sildar Estavam atrás Sildar morreu na mão Dos malditos goblins Que os deuses Tenham sua alma E Gundren Está desaparecido E o Mar Nos disse que Talvez A própria escória Tem algum envolvimento No desaparecimento De Gundren E acreditamos Obviamente Que a mina Tem alguma relevância Nisso Anões chegaram Até aqui Falando Que haviam encontrado A lendária Mina perdida De Fandelver Mas sem provas Acredito que só Atraíram a atenção De bandidos Que anões São esses? Não vieram Falar comigo Sem apenas O que as pessoas Falam E eles ainda Estão na cidade? Não os vejo Há um bom tempo Devem ser Os meus Os meus primos Gundren Tardem E Nundro Todos eles Eu Já tive informações De que fizeram Algumas viagens Mas provavelmente Eram eles Que estavam vindo aqui Vamos sorcer Para que estejam vivos Assim que lidarmos Com a escória E Talvez esse seja O ponto mais Delicado Dessa nossa conversa Dara Ela faz aqueles Segundos de silêncio Troca olhares Com a Liara E com o Travuk Respira fundo E se vira Para o Dara Acredito que Nós tenhamos uma vantagem Ao enfrentar a escória De uma forma Que nenhum outro grupo Esses que foram enforcados Tiveram anteriormente Inclusive Essa carta Essa carta na manga Tem a ver Tem a ver com Alguns planos Que já venho pensando E talvez você possa Nos dar uma luz Mas antes disso Você acredita em redenção? Dara Você acredita que uma pessoa Que comete erros Que faça escolhas erradas Na vida Em algum momento Ela possa reconhecer isso E se tornar uma pessoa melhor? Aqueles que Pecam Mas Encontram a redenção São dignos de confiança Assim diz Tyr Assim Determinou Torme A Alber Alberon Ela abaixa a cabeça E olha para o Travuk Que faz um sinal positivo Então temos um Um quarto Integrante Em nosso grupo E ele é um Um ex Cora vermelha Mas se mostrou Que Está arrependido E com a gente Em todos esses combates Poderia até Ter fugido algumas vezes Não fugiu Salvou nossas vidas Algumas vezes Até Quando fiquei sabendo disso Me assustei um pouco E Não fiquei contente Digamos assim Mas Creio que ele vai provar O seu valor Nos ajudando agora Contra a escória vermelha Até deixamos ele de fora Por isso ficamos com medo De que você reconhecesse ele E tivesse alguma reação Que seria mais bruta Por isso Vê nos falar Nós três Primeiro Se quiser Posso chamá-lo Chame-o Ah Eu levantei Estou vendo Você vai lá Abrir a porta Eu só posso ir Abrir a porta Porque eu sou educado Então Eu vou lá Abro a porta O anão se levanta E vai Até o pequenino Enquanto isso Dentro da casa O Dara Olha Para as duas aventureiras À frente dele E fala Qual vocês confiam Nesse ex-membro Da escória Vocês confiariam Seu ouro A ele Confiariam Sua vida A Valerix Nem olha Para a Liara Ela mantém Um olhar fixo No Dara Eu já fui obrigado A confiar minha vida A ele E Sinceramente Ele se mostrou Alguém muito mais valente Do que Eu poderia julgar Ele salvou As nossas vidas Enfrentou Um Roby Goblin Frente a frente E como O anão deixou claro Ele poderia ter fugido E não fez Se dispôs A repartir o dinheiro Não houve Nenhum tipo De Situação Que a confiança Fosse quebrada Ele não ter revelado Sobre a escória Eu sinceramente Até entendo Nós éramos No primeiro momento Estranhos E ele tinha Seus objetivos Cada um viria Para cá Traria A carroça Para o entrepouso Comercial E seguiríamos Nossos caminhos Mas acredito Que há um Uma intervenção Divina Para que a nossa Presença aqui Não seja aleatória E assim como Você vai conhecer Quatro Folhas Vai entender O que eu estou dizendo Liara A medida que a Valerix Vai falando Você vai se lembrando Dos acontecimentos O pequenino Ele de fato Encarou Um bugurso Mas ele estava cercado Ele não tinha como fugir Quando ele estava Separando As moedas Ele se incomodou Quando o Hakor Pediu Pediu Para dividir As moedas Ele mentiu Falando do túnel Na loja De provisões Ele se preocupou Primeiro Com as moedas O que você vai falar Para o Dara Dara Eu Acho que a A Valerix Não mencionou Mas Nós ficamos sabendo Sobre a realidade Por trás Do nosso pequeno Companheiro Há poucos minutos Atrás Chegarmos aqui Eu Ainda estou Um pouco Atônita Com tudo Que ele disse Mas Há verdades No que a Valerix Disse Nós devemos Sim A nossa vida A ele Com algumas Ressalvas Mas Se você quer saber O quanto eu confio Nele Eu confio Nele Talvez Para encarar Um bando De bandidos A escória Vermelha Mas Eu não Confio Nele Para se meter Nos meus assuntos A Valerix Olha para a Liara Naquele momento Tipo assim Elas trocam Olhares Porque até O assunto Do castelo Veio à tona Plamentativa De ajudar Mas Ela não fala nada Até porque Eu acredito Que seja Uma questão De interpretação A Valerix Não veja Tudo isso E até pela questão Do túnel Ela acha Que ele Realmente Não enxergou E talvez Talvez A Liara Já entenda Que ela na verdade Viu E não quis contar Para não ter que Entrar lá sozinha O meu elfo Passa a mão no bigode Pensa um pouco Vocês terão que Provar Para mim Para a população Que são Quem dizem E que estão dispostos A fazer o que dizem Milady Ele olha Para o Valerix Não sei se Um machado Desporte É a arma certa Para se encarar Espadachinhos De extrema habilidade Eu sei Eu Tive a infeliz Experiência De Ver que Ficar sem defesa Em troca de uma força Bruta Não é a melhor Opção Mas até então A gente estávamos Que a viagem Não seria tão problemática Se tiver um escudo E uma Espada como a sua Eu posso garantir Que sem me defender Extremamente bem Acredito Ela completa Olha o que ele vai falar O machado Ela tira e coloca Sobre a mesa É uma arma Da Da minha linhagem É passada De geração em geração Talvez agora Com O que recebemos Pelo 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 Ter escoltado A carroça E também Pelo que conseguimos Conquistar Na caverna Dos goblins Eu posso Confidenciar Uma armadura melhor Com escudo De uma arma Ele Olha para você Nesse exato momento Deve haver Membros da escória vermelha No gigante adormecido Na taverna Ele coloca a espada dele Na mesa Ele levanta Vai na parede Pega um escudo De metal Coloca Ele pega Coloca a mão Sobre o seu machado Vamos até lá Vocês lidam com eles E eu vou para a estalagem Caso Alguém tente punir Os moradores Eu poderei defendê-los Assim Vocês provam De fato Que estão a favor De Fandalin E o seu agente Ex-agente Da escória Também vai ter a oportunidade De mostrar A que veio Nessa hora O Travuk está chegando Com o O pequenino Se apresente Esse pequeno Ele dá uma olhada assim E Os olhares Se encontram Com o do Dara Ele Tem reconhecimento Rápido Ou Normal Aparentemente Vocês Se reconhecem Garrett Quatro folhas Seu Dara Eu Acho Que Eu já Corri de você Algumas vezes Esse É um dos bandidos Que não Se provou Apto com a espada Está carregando um arco Vamos Ele não fala nada Mas ele olha assim Para O sangue Que tinha Do lobo Que ele Perfurou várias vezes E Olha assim Não Aí Quando ele fala Que aí O O Garrett se apresenta Não Não vejo Motivo Para Negar o plano Se você acha Que um ataque direto Pode ser a melhor pedida E ela está passando a mão Na espada Olhando e tudo Mas você não acredita Que assim Vamos perder Um trunfo Qual? Ele conhece A organização Por dentro De forma que Nenhum de nós E nenhum dos anteriores Sabe E se Nos passássemos Por Aventureiros Interessados A ingressar Na escória E lá dentro Tomar iniciativa E Verificar melhor A situação É exatamente isso Que traidores fariam Por isso que era uma prova Ela ainda para Pensativo Que história é essa De ataque direto O que estão pensando Dar um proposto Que vamos até O gigante adormecido E vamos lidar Com Os membros da escória Que estão lá Diretamente Da forma como Fizemos com os Goblins Ele quer uma prova De que Somos quem realmente Estamos dizendo Só não deixar Nenhum vivo E Assim Ganhamos um Tempo Até eles Ficarem sabendo Que estamos na cidade O Garrett Já se Se coloca na discussão Mesmo Tando Uma Emaranhada De desconfiança E ele até Meio que Trava um pouco Mas ele continua Porque também Ele é Tentei na cidade E Tem ideias fortes E ele fala Mas Mesmo que A gente Lide com As histórias Vermelhas Do local Que estão Nitidamente Com algum Adereço Vermelho Eles tem Passarinhos Tem Na verdade Ratos Entre a população Então Não conte Com O trunfo Depois desse ataque Quando a gente Atacar Com certeza Alguma pessoa Alguém Que nem que seja Por medo Irá informar Eles Que aventureiros XXX Fizeram tal coisa Você julga Então Que intervenção Direta Seja a melhor Opção Nara Se julgar Não será Questionado Vamos executar O seu plano É a melhor Maneira De eu saber Se vocês São O que dizem Eu não tenho Problema Em acabar Com quem Tentou Me matar Mas Eu tenho Também Um plano Que esse Ataque direto Não vai ter Problema Porque O que a gente Pode fazer Depois dessa Prova Com o senhor Dara Espalhar rumores Rumores De alguma Caravana Alguma coisa Que faça Com que A história Se separe Que eles Tentem Ir atrás Dessa Caravana E aí Quanto mais Quanto menos Numerosos Melhor E aí a gente Pode ir Minando as Forças deles Aproveitando Que estamos Todos aqui Agora Vou perguntar Para você Garrett E também Para você Dara Quantos Quantos são Os pessoal Da Escola Vermelha Aproximadamente Vinte Eu até concordo Que o ataque Surpresa Lá de dentro Seria Algo Bom Mas se eliminarmos Alguns aqui Já Já são Alguns números A menos Para enfrentarmos Depois Talvez esse Ataque surpresa Vai ser De valer Para duas coisas Para provar E para diminuir Os números deles Temos que ter Cuidado apenas Com o Norlock Ele é um Orc Meio Orc Mas enfim O Norlock Ele é Um dos principais Eu não sei Se eliminando ele Que a gente consegue Afujetar a maioria Das pessoas Dos bandidos Mas eu acredito Que o senhor Dara Que é Um extermínio Completo Provavelmente Ele não estará Na instalagem E se ficar sabendo Que atacamos O pessoal lá Mandará homens Atrás da gente Ou mesmo Ele mesmo Irá Eu imagino Que após a instalagem Que vai dar Tudo certo Eu imagino Que ele ainda Vai mandar Um grupamento Para reconhecer A força Desse grupo De afventureiros Se nenhum Rato Tenha comentado Exatamente Tudo O Dara Deixa a própria casa Manter a porta aberta Para vocês passarem E fala Com o machado Da Valerix No ombro dele Vamos No caminho Eu quero até entender Um pouco mais Desse plano Na qual Um ex Escória Vermelha Ia conseguir Se Infiltrar Bom gente Vamos encerrar A sessão aqui Quando Os aventureiros Estão indo Para o gigante Adormecido O Dara Está indo Defender A estalagem De alguma Possível Represália Sessão Somente De interpretação A gente precisa saber De quem está acompanhando Se foi legal Se não foi Mas também Precisa saber De vocês aqui Que jogaram Essa sessão Vamos começar Com Douglas Como é que foi Essa sessão E você consegue Explicar um pouquinho Desses planos Da Valerix Que ela Aparentemente Tem um plano Em relação A Fandalin É Eu gostei Dessa vez As cimitarras Não se Manifestaram E a minha armadura Amoldiçoada Não atraiu Todas elas Então Teve bom Ela quer Ela não Ela não Vai falar Isso abertamente Mas ela Não quer Que eles sejam Vistos como aventureiros Ela quer Que eles sejam Vistos como heróis E ela E ela está E ela está Vendo aí A oportunidade Que é o objetivo Dela De fazer valer O título de nobreza Por meio Dessas ações Heróicas Que ela sabe Que ela precisa Ganhar Ela precisa se transformar Em uma referência E obviamente Ela não pode Fazer isso sozinha Ela vai contar Com a ajuda Do restante Do grupo Se ela precisar Aceitar E se adaptar Para convicções Deles E fazer E se aproximar Por isso Não que ela Seja mentindo Mas ela vai Vai concordar Com muita coisa Para que eles Possam avançar Em conjunto E aí Obviamente Essa escória Nesse primeiro momento É O que vai se mostrar O objetivo Para que eles Tenham Essa recepção Na comunidade Ela acredita Que faça sentido E daí Depois começar A lidar Com a reconstrução Com ela Assumindo Talvez Não necessariamente Que ela se transforme Na líder Ou na liderança Ou na borgomestra Se é que existe Esse termo aí De fã Mas que seja Alguém responsável Por estruturar E trazer a ordem De volta Você precisa criar Um conselho Que seja feito Pelo grupo Inicialmente Ou por parte Do grupo E parte De oradores Isso não é um problema Desde que ela Seja vista Como Como a baronesa Como título Que ela tem Agora Se a população Achar Que por bem Ela merece Carregar O fardo De Comandar E administrar Fandley Não há problema Nenhum Para ela E sobre a sessão Gostei Interpretação De RPG É bacana E funcionou bem A gente acabou Trabalhando Essas questões Dos personagens Os objetivos Desejos Medos E angústias E É bacana Porque muita gente Fala Assim Ah D&D É só Arroladado E matar Monstro Não é Dá pra fazer Interpretação Interpretação Bacana E é isso Espero que eu ganhe Um ponto de inspiração Bacana demais Vou dar uma olhada Na sua ficha Se realmente For pertinente Você vai ganhar Assim Esse ponto De inspiração Eu achei Bacana Achei Acho importante Ressaltar É que cada um Dos personagens Tem uma motivação Tem algo Por trás Então quando vocês Chegaram na cidade Cada um já tinha O que buscar Vocês não são Simplesmente aventureiros Que toparam Levar uma carga Até Fandaling Vocês já viriam Pra cidade E a carga Foi algo a mais Jean Como é que foi A sessão pra você E pro Travuk Cara Eu curti muito Eu sempre gosto Inclusive O meu RPG Favorito Apesar de não ser O que eu mais jogo É o Dungeon World Onde não tem Miniaturas É simplesmente Tudo rúdico Então eu sempre gosto Da parte de conversa De interpretação Entre os personagens Foi muito legal Tá sendo legal Essa questão Do envolvimento Entre os personagens Agora descobrir Que o Garrett É um Um ex Escora vermelha Por mais que Tenha com ele Que As pessoas Merecem respeito Que merecem educação Então ele sabendo Agora do Garrett Ele não vai ser bobo De confiar 100% Num Num ex Escora vermelha Então ele tá sempre Com o pé atrás Mas ele De forma alguma Vai Desrespeitar Ou desfazer Da pessoa Por causa disso Ele também Quer limpar A cidade Justamente Porque ele tem Com ele Que as pessoas Não podem abusar De força Entre outras Não podem oprimir As pessoas E foi muito divertido Gostei bastante Vou aproveitar Deixa Pra dar um recadinho Pro pessoal Que tá nos assistindo Que tá até agora Já deixa o like Pedir o like No final do vídeo Isso é Extremamente Fantástico E se você Que tá assistindo Se você não sabe O Conviu agora Tá com o site Covidojogos.com.br E lá Tá tendo alguns textos Já tem texto meu Já tem texto do nosso amigo Fados Fabuloso Tem texto também Do Douglas Sobre RPG E acredito eu Que até esse vídeo Ter saído Já vai ter A primeira parte De um relato Que De uma campanha De RPG Que a gente Vou explicar isso A gente Nas campanhas Antes do Covil Sempre depois Das sessões O Paulo Eu escrevi um relato De como foi Descrevendo Essa sessão inteira Eu vou pegar esse texto Vou fazer alguns ajustes Nele Vou colocar imagens E assim A gente vai Escrever toda a campanha Disponibilizar Lá no site Mas obviamente Vai ser Uma sessão Eu tô pensando Se vai ser semanal Se vai ser quinzenal Ou se vai ser mensal Vai estar disponível lá Dá uma conferida Deixe seu comentário Pra incentivar a gente E porque tem muita campanha Então vai ter Muita história Eu vou começar Com a primeira Que eu participei Então Que é Dark Sun E é Dungeon World Então é uma Que tem um carinho Especial por ela Vai lá Comenta aí Dê sua opinião Torcer pra que vocês gostem Tanto como eu Quando eu lia Os relatos Que o Paulo escrevia Fabuloso Sendo Enquanto eles Estavam transportando A carroça de mercadorias Da caverna Até Fandley Ela Enquanto ela descansava Ela teve essa visão Onde o Deus Pediu pra ela Tudo aquilo Que ela relatou Durante a sessão Então Então E também Essa E essa Picança Entre aspas Com o Garrett Tem Tem um certo motivo Ela Ela realmente Acredita Que Ele é Ele tem um parcela Grande de culpa No que aconteceu Ali com o Sildar Mas obviamente Essas coisas Vão ser tratadas Mais pra frente No jogo Gostei demais Valeu demais Pessoal Rafael Eu gosto Das sessões De interpretação Eu sei O Douglas Falou Bem que D&D O pessoal Vê muito D&D Como porrada E muita ação E é assim mesmo Mas é possível Quando se Dá a oportunidade Dependendo do mestre Pra interpretar Eu achei bem legal Bem tenso O passado Do Garrett Porque Cara Não tem pra onde correr Né Eu Me empregaram esse passado E a gente tem que trabalhar Com ele Né E Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito E Se você trabalhar De um jeito E Assim Pelo passado dele O que ele é Ele não Na minha cabeça Ele não agiria Diferente Do que ele agiu Até agora Com requícios Ainda De ele ser ladrão Eu ainda acredito Que a culpa Agora Isso aí Vai ainda trabalhar Porque Eu tenho vários Argumentos Porque a minha Não foi minha culpa Se dá a morrer Mas você Botou a prova Justamente no momento Que eu não podia Dar argumento Mas No futuro A gente pode ver isso Mas é isso Cara Tipo Ele não é perfeito É um cara Que realmente Tá no caminho De redenção Até mesmo A explicação dele É cheia De meias verdades Porque ele Trabalha com isso Ele manipula Com isso também Mas não quer dizer Que ele é uma pessoa Ruim Ele é só uma pessoa Egoísta Uma pessoa Que pensa nele Mas Tem o que De verdade Sobre a companhia Que ele tá tendo Com esses De aventureiros O momento De luta Que Apesar do mestre Insistir aí Que não tinha Como fugir Mas teve um momento Que tava pra fugir Mas assim Tem isso Então Mas o Paulo Tem razão De ter Essas desconfianças Porque realmente Garrett Ele é isso É uma pessoa Com problemas É uma pessoa Que tem Sua individualidade E é uma pessoa Que eu tento Interpretar De um jeito real Essa parte Do Dele trocar de vozes E tal Eu fiz como parte De uma brincadeira Mas também Tem o que De tentar Manipular As pessoas Se você escuta Alguém De um jeito Diferente Eu vou conversar Com outra pessoa De um jeito Diferente Apesar de eu ter A mesma aparência Talvez As pessoas Se convulham Porque ele era Daquele jeito Tinha a voz Daquele jeito Tinha a voz Daquela sabe Mas aí tem Esse pouco De brincadeira Pra entreter Também Então é isso Eu adorei a sessão Adorei a sessão De interpretação Sei o quão pesado É Ter Uma fama Interpretar O personagem De uma fama E não se Acanhar Ou levar Pro lado pessoal Isso aí É tudo interpretação O mestre Coloca isso Porque Tem na sua Background Não é porque Tá implicando Com você A galera Tá interpretando Isso Porque exatamente Você Tá deixando Isso Pra eles Tem essa Desconfiança Então é Algo realmente Difícil De interpretar E não se Melidrar por isso Então tem que ter Realmente Essa ciência Também De saber Que tudo Isso é um jogo E a gente Escolheu Esses personagens A gente tem Consciência disso E a gente Tá se divertindo E é divertido Ter essa oportunidade De ter algo Diferente E outra coisa Se vocês curtem Esse tipo de interpretação De coisa tensa Tem uma coisa Mais tensa Acontecendo Lá na casa Nerd De LOL Que é o chamado De Cthulhu É um cenário Que eu criei Eu tô mostrando Lá pro Douglas Pro Fabio Pro Leandro Zombie E pro Pikachu Ele não é ladrão lá Incrivelmente Ele é um policial Então se você ficar Curioso Por essa discrepância Aí você dá Uma olhada lá Perfeito Gente Muito obrigado A quem assistiu Até aqui Deixa um comentário Deixe aí Um comentário Sobre a sessão Deixe um comentário Sobre qual caminho O pessoal Deve seguir Se dá pra confiar Realmente no pequenino Se não dá Um abraço Até o próximo vídeo Deixe um comentário